Vamos dar graças, vamos dar graças neste dia de ação de graças Vamos dar graças pelas alegrias da vida, pelos amigos que temos Vamos celebrar os presentes da vida, grandes e pequenos Vamos dar graças, vamos dar graças neste dia de ação de graças Vamos dar graças pelas alegrias da vida, pelos amigos que temos Vamos celebrar os presentes da vida, grandes e pequenos Obrigado pelas pessoas, obrigado pelas árvores Obrigado pelas montanhas, obrigado pelas estrelas Obrigado pelos oceanos, obrigado pelos céus E obrigado pelo jantar que vamos comer Obrigado pelas meninas, obrigado pelos rapazes E obrigado pelas férias, quando fazemos mais barulho Vamos dizer obrigado pelos oceanos, obrigado pelo céus E obrigado pelo jantar que vamos comer Vamos dar graças, vamos dar graças neste dia de alça de graças Vamos dar graças pelas alegrias da vida, pelos amigos que temos Vamos celebrar os presentes da vida, grandes e pequenos Grandes e pequenos Você gosta do sol, da chuva e da neve? Fazem todas partes das quatro estações Veja, vem lá no parque, há flores surgindo A realva está verde e a primavera chegando Passarinhos cantando e tão bem soando Com o ar aquecendo, é primavera chegando Veja, vem lá no parque, há flores surgindo A réuva está verde e a primavera chegando Passarinhos cantando e tão bem soando Com o ar aquecendo é a primavera chegando De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem lá no céu, você já viu o sol Está tudo aquecendo, é verão outra vez Os dias mais longos, as noites mais curtas Quero limonada, é verão outra vez Veja bem lá no céu, você já viu o sol Está tudo aquecendo, é verão outra vez Os dias mais longos, as noites mais curtas Quero limonada, é verão outra vez De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem essas árvores com as folhas caindo O vento ficando frio, o outono chegou Quando brinca no parque com o barulho das folhas Vamos ver se uma camisola o outono chegou Veja bem essas árvores com as folhas caindo O vento ficando frio, o outono chegou Quando brinca no parque com o barulho das folhas Vamos ver se uma camisola o outono chegou De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez Veja bem lá no céu, a neve está caindo Está muito, muito frio, está tudo tão branco Os dias são curtos, as noites mais longas O inverno chegou e fica tudo, tudo branco Veja bem lá no céu, a neve está caindo Está muito, muito frio, está tudo tão branco Os dias são curtos, as noites mais longas O inverno chegou e fica tudo, tudo branco De flores a neve, do sol até a chuva Primavera, verão, outono, inverno e primavera outra vez De flores a neve, do sol até a chuva São as quatro estações, vamos cantá-las outra vez As quatro estações não são fantásticas? Adeus! Mão esquerda glúgu, mão direita glúgu Abaninha calda, glú, glú, glú Pé esquerdo glúgu, pé direito glúgu Abaninha calda, glú, glú, glú Glú glu desespero, glú glu, glu glú Glú glu, desespero, glú, glú Desupero, glú, glú glú Sinto o som a bater, os pés a mexer Será que posso um peru comer? Dia a dia são de graças, juntos a conviver Onde temos um peru pra comer Temos tortas de abóbora, recheio, ai tão bom E todos os que eu amo bem por perto Mão esquerda, gluglo, mão direita, gluglo, a vana e a cauda, gluglo, gluglo Pé esquerdo, gluglo, pé direito, gluglo, a vana e a cauda, gluglo, gluglo Gluglo de superu, gluglo de superu, gluglo, glu Gluglo de superu, gluglo de superu, glu, glu, glu Vejam, papai está chegando Está voltando em seu carro Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro vermelho E vamos todos viajar Diversão sem parar Viajando com papai no seu carro vermelho Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro amarelo E vamos todos no shopping Você e eu e todos viajando com papai No seu carro amarelo Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro verde E vamos todos para a praia Cantando até chegar Viajando com papai no seu carro verde Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro preto E vamos todos passear Com cachorro, rato e gato Viajando com papai no seu carro preto Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro violeta E vamos todos viajar Cantando sem parar Viajando com papai no seu carro violeta Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro azul E vamos todos viajar Barulho sem parar Viajando com papai no seu carro azul Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro cor de rosa Subindo pelo monte Comendo sem parar Viajando com papai no seu carro cor de rosa Aí está, aí está Papai está chegando no seu carro branco E vamos todos viajar Para outro dia regressar Viajando com papai no seu carro branco É isso Olá, senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Quando você está com alguém gentil Comendo hambúrgueres e batata frita É aí que aparece o senhor feliz Você canta canções felizes E sorri todo dia Você canta canções felizes todo dia Quando você está com alguém gentil É aí que aparece o senhor feliz Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Quando mamãe e papai não estão Quando mamãe e papai não estão Você tem saudade e está infeliz É aí que aparece o senhor triste Você está infeliz e também quer chorar Mas isso não vai durar, vou te prometer Quando mamãe e papai não estão É aí que aparece o senhor triste É aí que aparece o senhor triste Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Quando você não quer partilhar Quando você não quer partilhar Seu ursinho com ninguém É aí que aparece o senhor ganancioso Você quer se divertir só E não quer partilhar a diversão Porque é o seu ursinho Não há nada mais a dizer Quando você não quer partilhar É aí que aparece o senhor ganancioso Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Quando um inseto a voar Cai no seu grande gelado É aí que aparece o senhor zangado Você quer bater o pé Gritar com todo mundo Mas nem todos os gritos no mundo vão ajudar Quando o seu gelado tem um inseto É aí que aparece o senhor zangado Agradeço pelo mundo tão doce Agradeço pela comida que comemos Eu quero viajar naquele ônibus As rodas do ônibus Giram, 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 giram Giram, giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade As rodas do ônibus As rodas do ônibus Giram, giram, giram Giram, giram As rodas do ônibus Giram, giram Pela cidade Os limpadores Os limpadores limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Limpam, limpam, limpam Os limpadores limpam, limpam, limpam Pela cidade O motorista diz Vai para trás Vai para trás Vai para trás O motorista diz Vai para trás Pela cidade As pessoas no ônibus saltam, 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 saltam As pessoas no ônibus saltam, saltam pela cidade A buzina no ônibus toca, 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 toca A buzina no ônibus toca, 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 pela cidade O neném no ônibus chora, 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 chora O neném no ônibus chora, chora, pela cidade Os pais no ônibus desenchiu, desenchiu, desenchiu Os pais no ônibus desenchiu, pela cidade As rodas do ônibus giram, 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 giram As rodas do ônibus giram, giram, pela cidade O que que eu faço de manhã? Eu bocejo de manhã quando acordo Eu bocejo de manhã quando acordo E eu lavo, lavo, lavo meu rosto E eu escovo, escovo, escovo os meus dentes É o que eu faço de manhã ao acordar Tomo o café da manhã, yam, yam, yam Tomo o café da manhã, yam, yam, yam Coloco o uniforme na escola e eu entro no ônibus escolar É o que eu faço de manhã ao acordar Eu bocejo de manhã quando acordo Eu bocejo de manhã quando acordo E eu lavo, lavo, lavo meu rosto E eu escovo, escovo, escovo os meus dentes É o que eu faço de manhã ao acordar E eu vou te fazer o que eu faço de manhã ao acordar Eu vou te dar o que eu faço de manhã ao acordar Eu vou te dar o que eu faço de manhã ao acordar